Mais um acidente para as estatísticas aqui de Cacoal. Só na noite de hoje é o segundo acidente que acontece dentro do perímetro urbano aqui do município. Desta vez, envolvendo esse veículo aqui. Inclusive, a pessoa que estava conduzindo ele estava embriagado e também não possuía CNH. Só para vocês verem o tamanho do estrago que aconteceu. Ele foi deixado aqui justamente porque a polícia veio até o local também. O condutor do outro veículo envolvido também veio até o local porque ele estava fugindo lá do local do fato. O veículo está bem avariado. Realmente, uma batida forte, uma colisão forte. Ele foi levado até a delegacia de polícia para prestar depoimento sobre essa situação. Inclusive, ele seria submetido a realizar o teste do bafômetro. Porém, como o município não tem esse instrumento, ele terá que passar pelo médico legista. A gente foi acionado para deslocar até esse acidente. Ao chegar lá, a gente deparou com apenas um dos condutores, um veículo na via, né? Porque o outro, após o acidente, evadiu. Ele tentou evadir para esquivar da responsabilidade. O que a gente pôde apurar no local foi que um dos condutores dirigiu um veículo Voyage e vinha do bairro, na Geraldo Cardoso Campos, sentido Josino Brito. O outro condutor saía do bairro Jardim Vitória e, ao chegar na via Geraldo Cardoso, ele não parou na placa pare e acabou colidindo na lateral esquerda do veículo Voyage, vindo a danificar totalmente aquele carro. Após o acidente, como eu disse, ele evadiu do local. Só que logo à frente, ali próximo ao cemitério, na linha 6, o carro dele veio apresentar problema e a vítima do acidente conseguiu ir atrás dele e reconduzir ao local do acidente até a nossa chegada. Ele confessou para a gente que ele não possuía carteira de habilitação e também que havia ingerido umas oito doses de pinga por volta de 16 horas. Aí a gente fez o termo de constatação e encaminhamos ele aqui para o médico legista para avaliar a capacidade psicomotora, se está alterada a ponte colocar em risco. A gente acha que está, porque ele já envolveu um acidente de trânsito. Então, o médico legista vai constatar se a capacidade psicomotora dele geraria um perigo maior na via. A questão do etilão, infelizmente, a gente não está tendo aqui no batalhão. Quando a polícia rodoviária pode dar apoio, eles vêm e a gente acaba nos valendo desse auxílio. Mas, infelizmente, a gente não está tendo esse equipamento aqui na cidade de Cacoal. Aí o que a gente tem que fazer é encaminhar aqui para o médico legista e avaliar a real situação do condutor, se está embriagado ou não.